Olha, pra você que quer comprar com qualidade, comprar um carro revisado, um carro de procedência, de uma loja associada, a sua Vepar, NA Multimarcas com grandes opções no pátio, como sempre, né Edson? São 200 ofertas, a NA tem no Shopping Linha Verde, Shopping Curitiba, Arthur Bernalves aqui, o carro que você quiser, se a gente não tiver no estoque, a gente vai correr atrás pra você, com preço excelente, que você vai ficar satisfeito com a gente. Tem certeza. Melhor, financeira, Carina, aqui você faz um ótimo negócio. Um show, começando com Vectra Elegance. Vectra Elegance 2011, esse cara completa, airbag, ABS, assim, está do D0 mesmo, apenas 43.800 reais. Olha, carrão, show, agora mais uma opção boa pra família. Senik 2006, esse carro, flex, assim, está de zero, eu vou fazer 25.800 de carro. 25.800, venha buscar aqui na Arthur Bernardes. 977-3342-9002. 30 anos de tradição, esperando por você, NA Multimarcas. Vem.